A Volkswagen não quer deixar a Fiat Toro dominar sozinha o segmento, essa aqui é a Taroc, que apesar de um conceito, convenhamos, é o carro pronto. E eu vou mostrar porque essa aqui é praticamente a picape que vai para as ruas. A não ser pelo show de luzes, as rodas diferentes, toda a parte de chapa a gente pode esperar para a picape que vai para a rua. E o próprio interior é praticamente a picape pronta. Vale lembrar que essa picape será feita sobre a base MQB, que é a mesma, por exemplo, do Tiguan. Então não espanta que aqui dentro tenham muitos elementos que remetem ao próprio SUV. Por exemplo, aqui se não tivesse tampado, seriam os comandos de ar, comando de teto solar, comando do câmbio automático DSG, comando de tração integral, painel de instrumentos em TFT, o volante vem da versão R-Line. Então, a não ser essa cor azul, branco, essa mistura de texturas, esses detalhes diferentes, a Taroc vai ser basicamente isso aqui. Um Tiguan, meio polo, inclusive os bancos são os mesmos dos usados do SUV. Um dos principais argumentos de compra dessa picape, quando ela for lançada, vai ser um exclusivo sistema de ligação entre o interior da cabine, banco traseiro e a caçamba, que vai ampliar o espaço e facilitar o acesso a algum objeto dentro ou fora da cabine. Tirando todos os exageros de um carro conceito, o que vocês acharam dessa picape? Ela é o suficiente para tirar a touro do seu reinado praticamente sozinho? Vai brigar? Vai ser um carro que não vai vender tanto? Põe aí nos comentários. Vamos ver daqui a uns anos como é que ela vai se sair. Tchau.